Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje nós vamos conversar aqui com o pessoal do CODEMA, com o pessoal do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A gente tem muita coisa para conversar aqui a respeito do meio ambiente, muitas questões que foram levantadas nos últimos dias. Uma delas, claro, a gente não vai deixar passar aqui a questão da Lagoa Grande. E eu começo conversando com o Wilson José da Silva, secretário do CODEMA. Começando falando dessa questão da Lagoa Grande, o Wilson. O que acontece na Lagoa Grande? Parece que hoje existem ambientalistas fazendo uma força para que a Lagoa seja limpa por completo e algumas pessoas defendem que não, que a Lagoa não precisa ser limpa por completo, que ela pode ser limpa só em parte. É isso mesmo ou eu estou enganado? Boa noite. Uma boa noite primeiro, boa noite aos telespectadores. Olha, Maurício, no nosso entendimento e um anseio que a gente vê geral da comunidade, do povo de Patos, é que não se pode fazer aquilo ali pelas metades. Aquilo ali é um bem, uma área que poucos municípios do estado de Minas têm. É um cartão de visita para nós. E o ganho ambiental, se a gente fizer o trabalho todo, se conseguir que se faça em todo o espelho d'água a limpeza, tudo vai ganhar. A questão ambiental, principalmente, essa é a que vai ganhar mais. Ivan, eu tenho dinheiro para fazer a obra como um todo? Boa noite. Boa noite. Olha, essa questão do dinheiro, ela já vem protelando, protelando. Mesmo numa reunião que tivemos lá na Lagoa, tinha dois engenheiros da caixa lá, fazendo a vistoria da obra da forma que tinha lá, eles até falaram que sim, que teria o recurso, o resto, a sobra que tinha ali, poderia ser usada do outro lado para tirar lá. Só a informação é essa, que poderia ser feita dessa forma. Porque fizeram primeiro um projeto que só contemplou aquela parte lá, não sei qual a razão, mas fizeram sim, só aquele canto lá. E da forma que tem, a caixa está alegando que poderia ser usada esse recurso lá. O empenho existe, o convênio também existe. Agora, a questão do dinheiro até não foi uma fonte direta, assim, que lida com a questão do repasso, recurso, alguma coisa, mas foi um servidor público, ele me falou que existe apenas 35 mil depositado para essa, para esse, para esse, não, não, é para esse serviço todo, completo lá, que não teria mais. Não era de 585 mil reais, o convênio não era de 585 mil reais, esse não era o valor inicial que foi colocado? É, esse é o valor inicial do recurso locado do Ministério das Cidades. Do turismo. Do turismo, do turismo. E tem ainda a contrapartida do município. No início, as informações que nos chegaram, que estavam utilizando só do recurso da contrapartida do município. Essa informação a gente não tem, até porque eu busquei tentar ver essa informação, mas não estão colocando assim, boa vontade, tanto dos recursos como do projeto na expansão para fazer tudo. Porque veja bem, Maurício. Aliás, essa tem sido uma grande dificuldade, não é, Maurício? É. Conseguir informação junto à prefeitura. É. Ninguém, parece que todo mundo com medo de falar qualquer coisa, não é? A gente não entende. Às vezes, imagina o que possa acontecer. Mas veja bem, desde o início, há bem, ano, ano e meio atrás, nós, outras pessoas, outros grupos, fizeram algumas manifestações em cima de que, onde entrava a água que abastecia a represa, assoreou, passou da lâmina para cima, cresceu a vegetação, aí viu que realmente tinha muito material. Lógico, se esse material ali entra, com o movimento das ondas, esse material vai expandindo, ele vai para o lago todo. Até porque, até muito pouco tempo, tinha uns pedalinhos que funcionavam ali na lagoa, que podem ter contribuído também para levar esse barro. Não, não, é o próprio movimento das marés, da onda, né? A gente vê que aquilo vai levar, vai carregando. Não tem como você colocar, pega uma bacia, coloca uma quantidade de terra e faz movimento. Ela vai unificar naquela área. Veja bem, o projeto, desde o início, nós entendemos que ele foi feito de uma forma equivocada. Eu não quero falar que foi uma forma errada. Mas, a ideia era de desmanchar aquela área que estava visível, que estava mais aflorando o material. O projeto não contemplou a lagoa inteira? Não, em torno de 30%. A licença ambiental está preparada para fazer todo o trabalho. Como? Até no cálculo do material, que aquela parte de lá realmente é a mais rasa. Está certo? Teve local lá de dar 20 centímetros. Nós temos as filmares, temos algumas fotografias mostrando a máquina tentando tirar o material. Como a gente viu que a quantidade de material da licitação foi um volume muito alto, nós entendemos que daria para fazer o recurso, poderia fazer tudo. Como? A licitação foi só aquela área? Foi. Mas, toda licitação tem aditivo. Você pode fazer os aditivos e ir acrescendo. Aliás, é uma prática hoje no país, né? As construtoras pegam com a obra, que seja de asfalto, ou o que for. Ela enrola, enrola, espera a chuva, né? Aí, quando ela retorna, tem que fazer um termo aditivo. Então, nós entendemos que seria possível, através do termo aditivo e outra coisa, o município tem equipamento que dá para fazer aquilo. Ivano, você foi diretor ali naquela parte, na Secretaria de Infraestrutura, por um tempo. não está muito complicado para fazer a retirada daquele barro ali, não? Tendo em vista que ainda tem muita água ali, está muito molhado. É possível fazer a retirada daquele barro ali? Não é muito difícil? Olha, eu respeito muito a opinião técnica do engenheiro em si. Essa é uma questão que não posso negar. Existe algum equívoco? Existe. Mas eu não vejo tanta dificuldade assim. É porque muitas vezes a gente fala uma coisa, o engenheiro pensa outra, a gente quer alguma coisa lá. Todos os engenheiros que foram lá não eram especialistas, não eram engenheiros ambientalistas. Pode ter alguma questão, até uma graduação na questão ambiental, mas não era. Aí eu vejo que deveria ter outras opiniões, outra forma lá. A terra ali é dura. Você pode ver que se você pegar qualquer material e ir naquele lugar que o barro está ali, mas é um pouco, está mole ainda, macio. Se você enfiar lá dentro, ele vai entrar 45 centímetros e dá na pedra. Qualquer um pode ir lá e fazer esse teste. Não é eu que estou fazendo. Ontem nós fomos lá com os engenheiros da promotoria para fazer. A vistoria lá, eles vão fazer um laudo técnico, alguma coisa. O Ministério Público buscou um engenheiro para ter uma informação técnica antes de tomar uma decisão, é isso? Lógico, ele se cerca da segurança dele. Ele vai ouvir a opinião também do município, dos engenheiros do município, para ele tomar uma decisão se é correta ou não. Então não está definido ainda não. De repente pode haver uma mudança e a lavoura pode ser limpa por completo. Sim, a informação que tenho lá é, ela até, o senhor pode ver que as rampas de acesso, aquela retirada, tudo, eles já tirou lá. O que me assusta mais é que ainda sobrou aquele material lá. Sacos, cheio de terra, aquela questão lá, sobrou lá ainda. Se eu fechei a rampa, eu não tenho mais acesso dos caminhões lá dentro, nem de equipamento. Eu fechei. O pessoal deu para o encerrado, mas lá dentro ainda tem até resto de resíduo que foi colocado lá dentro e saco e não foi tirado. Essa é a compreensão. Essa é a forma que eu não entendo. Se deu para o encerrado, uma capina, se você olhar lá dentro daquele bar, qualquer um pode ir lá. Agora eu lá, lá tem qualquer lugar que você cortar nele lá, você vai ver as camadas que tem lá e os lixos que foi enterrado dentro deles. Lá tem saco plástico, tem lata de cerveja, lá tem alguns. Toda sorte de material que tem, lá dentro tem daquele barro lá. Então é uma questão que lá. E qual seria o momento ideal, né? Eu não sei. Se você olhar ao redor dela ali, você percebe que não foi da forma que construiu ela. Aquele material foi carregado para ali. Qualquer um que passa lá vai ver que o material não é o da lagoa, não é o daquele terreno, daquela região ali. E ela foi escavada. Eu até outro dia, eu jurava de pé junto que lá tinha nascente. Agora com a retirada da água, seca lá, eu não estou vendo esse afloramento, alguma coisa. Talvez pode até ter na época da chuva, alguma coisa lá. Eu não nasci aqui nesse lugar, nessa cidade, então eu não conheço profundamente. Segundo o pessoal, lá não existe nem nascente. Então é uma represa artificial que foi feita. Então aquele barro ali, ele não poderia gerar ele daquela forma, é nunca. Aquele sedimento que está ali, se qualquer um que fizer um teste nele, vai ver que não é o sedimento daquela local ali. Qualquer um leigo consegue ver isso. Eu sou leigo. Eu estou me embasando, é no que eu fui buscar, que eu fui perguntar a quem eu conheça, alguns biólicos, algumas pessoas que fazem tudo de terra, faz tudo... Para eu ter a certeza de falar assim, não, o pessoal da prefeitura alega que é um terreno próprio daquele local ali. E a maioria dos outros que estão fora ali, que quer ver aquele resíduo retirado ali, alega que não. Agora o Codema vai lutar para que ela seja limpa por completo? Olha, isso até foi uma questão lá, se tocar, o que é que tem isso? O Codema, ele é um órgão de assessoramento do município. Mas ele tem a responsabilidade, ele carrega aquilo ali, como qualquer um outro tipo de servidor ou uma pessoa que tenha a responsabilidade lá, ele não pode ser omisso. Se ele viu, ele tem que fazer a denúncia, ele tem que encaminhar no mínimo para se tomar uma posição, para falar assim, olha, a posição de vocês é equivocada, é errada. Entendeu? Pelo menos isso. O Wilson, ele já encaminhou todos os procedimentos que tem, ele como conselheiro, ele procurou o Ministério Público, foi bem recebido, é um parceiro que o Conselho tem nessas causas, ele atende muito bem as necessidades. Muitas vezes a pessoa fala que é amoroso, mas a justiça nesse país, de qualquer forma que você vai fazer, ela é amorosa, ela não... é pela burocracia, nem é pelo servidor público, se ele quer ser rápido ou não. A burocracia impede dele fazer isso. E esse encaminhamento o Wilson já fez para a promotoria e ela está tomando a... Agora então vai esperar. Ela está cercando de todas as garantias para ver se a solicitação do Conselheiro Wilson é justa e está correta. Agora não pode demorar muito, porque se começar a chover, ele ia... isso aí não tem jeito de fazer obra mesmo. É. A gente tem que tentar acelerar o processo, né? Desde o início da obra, quando nós vimos isso, nós notamos que poderia ser aconselhado ao município que se fizesse tudo, que se esse recurso realmente vier do Ministério do Turismo, ele é suficiente para fazer a obra e ainda sobra. Dá para fazer aplicação até no entorno, na orla da lagoa, na iluminação, melhorar jardinamento, melhorar aqueles equipamentos de ginástica, ainda dá. Eu tenho certeza disso. Eu quero até dar uma questão aqui, porque a informação que tivemos do pessoal da Caixa é que esse recurso é para o desassoreamento. E garantir lá, até uma conversa que eu tive com o Pedro, com o prefeito, ele já licitou aquela questão da iluminação ali, ele até foi claro no que ele me disse, que está havendo um recurso próprio da taxa de iluminação pública, por esses dias agora, é provável que... Vai ser melhorada a iluminação ali. Sim, vai ser melhorado. Lá ela vai ser feita da maneira correta. Foi uma questão que me passou, o projeto é muito bem feito, e lá vai... Essa melhoria de segurança para a assessora ali vai ter, sim. Ok, a gente vai fazer um intervalinho daqui a pouquinho, voltamos, a gente dá por encerrado esse assunto, acho que já falamos muito da Lagoa Grande, mas tem muitas outras coisas para a gente falar no próximo bloco, como a questão da arborização, como a questão das estradas rurais, do lixo, e um projeto interessante que foi lançado ontem, a gente vai falar aqui também. Já, já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional, hoje, você já sabe, nós estamos conversando aqui com os membros diretores do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ivanildo, a gente falou aqui da Lagoa Grande, da polêmica em torno da questão da Lagoa Grande, mas existem muitos outros assuntos relacionados ao meio ambiente que são muito polêmicos e que são urgentes também. Por exemplo, a gente recebe reclamações diárias aqui na televisão a respeito dos lixões que estão surgindo ao redor da cidade. Em cada bairro que a gente vai, tem um lixão nascendo. O Codema tem informação a respeito disso? Está atuando com relação a isso, Ivanildo? Sim, o Conselho, sim. Ele tem o conhecimento de que em alguns bairros tem se colocado, mesmo depositado algum lixo ali, seria apenas um local de transbordo para um futuro local onde seria licenciado, autorizado que esse material seja aterrado lá, dessa forma lá. A maioria tem todo tipo de material lá, mas na grande parte só resida com ação civil. E dessa forma está caminhando aí o município também, ele trabalha até com uma certa rapidez, mas sempre é amoroso a questão dos locais das vossoroca, para que seja feito o encaminhamento da maneira correta desse material. Eu vejo também que sempre tem a questão do gerador pagador. Se você vê, toda vez que eu contrato um telecação ou alguma coisa, vem embutido junto ali que o material vai ser depositado da forma correta. Hoje ainda é assim, parece que é destinado para uma recicladora, eu não sei qual embasição, eu sei que o município não tem um local hoje licenciado para fazer isso. Hoje mesmo a pessoa procurou o presidente do Conselho, do Codema, no caso eu, o senhor Elson, ele tem uma autorização ambiental até 2020, uma questão assim, onde ele pode sim construir um aterro, fazer um local de transbordo desse material, separar ele para que no futuro, separar ele e enterrar ele de uma forma correta, que está dentro da autorização ambiental dele. Próximo aqui da cidade? Sim, sim. Ele já está licenciado? Sim, ele tem essa autorização ambiental para fazer isso. Então ele já pode funcionar? Eu acredito que sim, nós estamos vendo a questão da legalidade do documento dele, até a extensão, que quantidade que ele pode receber, lá parece que o primeiro local lá é de 6 a 8 hectares de terra, daria para acomodar esse material de uma forma bem tranquila. Dá para resolver pelo menos parte do problema. Hoje a gente tem lixão, só que eu vou lembrar aqui, tem no Barreiro, tem no Nossa Senhora de Fátima, tem no Santa Luzia, ao longo da Fátima Porto, do prolongamento da Fátima Porto, virou um depósito de lixo, ao longo da Fátima Porto ali inteira virou um depósito de lixo, no Jardim Esperança, olha demais, tem lixão esparramado na cidade inteira. Maurício, eu sempre digo o seguinte, que Cidade Limpa não é aquela que o poder público... Olha, essa imagem, essa é uma foto que uma moradora do Copacabana fez, isso é lá no bairro Copacabana, um bairro nobre da cidade e está aí o retrato do que a gente tem, ó. Um sofá sendo queimado. É, daqui a pouco a gente pode entrar nessa questão das queimadas. Mas, como volta no assunto, eu sempre digo o seguinte, que Cidade Limpa não é aquela que o poder público lava e limpa todo dia, é aquela que o cidadão colabora. Na semana... Não tem onde eu traio isso. Não tem onde eu traio isso. Tá, veja bem. Então, é isso, eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nessa parte. Que tem um sofá velho em casa, o que ela vai fazer com esse sofá? Não tem o que fazer. Tá, eu quero entrar nessa situação. Tem muitos cidadãos em Patos querendo colaborar. Por exemplo, o aterro sanitário nosso foi planejado para 2025. Porém, como nós não temos reciclagem de material, tem uma associação que não tem ainda o apoio da população e do poder público da forma que precisa, hoje eu te asseguro que 40% do que vai para o aterro não precisaria estar ali, porque aquilo poderia estar transformando em riqueza para muita gente. Então, como não tem a reciclagem, esse material vai para lá, então satura-se logo o local lá. Um proprietário próximo, um pouco à frente, oferecer uma área para a prefeitura e com um valor que a gente vê que até um valor aceitável. E ele não quer vender. Ele falou, não, eu permuto com o município. Como o município tem várias áreas, lotes nesses loteamentos, que já é de poder do município, o município, ele quer fazer simplesmente uma permuta. Então, quer dizer, ele quer ajudar. É viável? É viável. Nós tivemos lá, mas não para o lixo doméstico. Na minha avaliação, e creio que o presidente também e outros companheiros que a gente consultou, como a área, nós precisamos de uma área nova que você tem que criar realmente muito rápido, no máximo cinco anos, tem que estar com um aterro já, um novo aterro sanitário funcionando. Por quê? Nós produzimos 110 toneladas de lixo dia. É um volume muito grande que poderia reduzir se houvesse uma triagem, uma reciclagem disso. Até perdi o que eu ia falar com a sua pergunta. A questão da reciclagem. Ah, da reciclagem. Nós já tivemos alguns inícios de campanhas aqui que não foi bem sucedido. Nós tivemos uma ocasião aqui que o Banco do Brasil bancou containers em vários pontos da cidade. Foi feita uma campanha nas escolas. Mas hoje nós não temos nem lixeira na rua hoje. Não tem. Mas é aí que eu quero... As lixeiras estão desaparecendo da rua. Na Getúlio Vargas, por exemplo, as lixeiras não estão lá mais. Não, espera aí. Eu quero até defender uma questão. Lixeira, eu... Numa cidade moderna, na situação que nós vivemos hoje, tem que colocar uma papeleira, gente. Lixeira é uma questão ultrapassada. O lixo tem que ser colocado, coletado todo dia, regularmente. Independente disso, não tem nada. Maurício, quando você fala... São aqueles recipientes menores, onde a pessoa vai jogar aquele lixinho ali do dia a dia, passa lá, aqueles laranjinhas que tinha na cidade inteira, sabe? Porque senão o brasileiro em si, ele é meio tranquilo, sabe? Se o lixo vai ser coletado sete horas da noite, ele coloca seis da manhã, resta de comida, alguma coisa, acaba causando uma dor desagradável, alguma coisa, nessas lixeiras, sabe? Eu defendo que seja feito de acordo que está na legislação, aquele decreto lá de 7.404, onde ele fala que o município, esse material tem que ser acomodado de uma forma até 30 quilos, onde as pessoas vão fazer de uma maneira correta. Eu faço uma proposta para você, para a gente ver como que as pessoas que... pegam esses lixos para tirar da porta de cada um, que sejam galhos, que sejam restos de construção. Qualquer carroceiro, vão fazer um teste, vão contratar para tirar um entulho de qualquer lugar. Ele está lá carregando a carroça dele, já olhando, para ver se ele vê um lote por perto para descarregar. Ele tira da sua porta. Mas no próximo lote que ele vê a possibilidade de jogar, ele descarrega. Então, nós temos que cuidar disso também. A gente tem, inclusive, imagens dessa área, parece que são 32 hectares, né? Trinta e sete. Trinta e sete hectares. Olha, essas aí são imagens, essas imagens, inclusive, elas foram para o ar, mas são imagens da recicladora, não é isso, Ivanildo? Não, ali é do aterro, não? Não. Essas imagens são do aterro sanitário? Não, da recicladora. Aquelas imagens são da recicladora, daquela empresa que recebe a caçamba, as caçambas de entulho, e ali do lado, aquela outra imagem que a gente viu, é uma imagem da represa de Chorume, do aterro sanitário de Patos de Minas. As imagens do terreno, eu imagino que elas virão na sequência agora. Aí a imagem da represa de decantação, do Chorume, e aí são imagens da BR recicladora. Mas estão muito próximos ali, não é isso? E aí você vê, Maurício, isso todo mundo constata, isso ao andar pela cidade. A pessoa contrata uma caçamba para retirar entulho. Você passa lá, tem sofá, tem geladeira, tem toda sorte de coisa que não pode... Mas é porque o entulho na cabeça das pessoas inclui o sofá velho, inclui o fogão velho, inclui... A caçamba era para transportar, ela pode transportar o lixo, qualquer sorte de lixo, o industrial, que seja, mas o de material de construção é para material. Como que o cara vai manipular aquilo ali se vai 30%, 40% de outro lixo? Então, Wilson, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Entendo perfeitamente. Mas onde é que as pessoas vão jogar a TV velha? Onde é que as pessoas vão jogar o sofá velho? Onde é que as pessoas vão jogar o fogão velho? É por isso que nós temos que organizar o município. Por isso que... Patos não tem esse serviço. Por isso que na minha visão... Oi, Baneu. Na minha visão, a área... Ainda não tem, não, mas... Não tem. O que as pessoas vão fazer com isso? A área que nós visitamos essa semana, e já estamos concluindo o parecer para o município, é que ela não é viável para um novo aterro sanitário, porque a área é pequena. Ela não contempla, não fornece as condições adequadas. Por quê? Se nós iniciarmos um novo lixão aqui, a gente tem que trabalhar com ele numa perspectiva de no mínimo 30 anos. Lixão não, a aterro sanitário. O aterro sanitário. Desculpa assim quando a gente fala. Mas eu imagino, Wilson, que... Vamos lá, a gente vai pegar esse terreno lá e vai iniciar lá um aterro sanitário. Eu acho que não está muito distante da gente começar um processo de reciclagem do lixo, não, Ivanil? Não, deixa eu até explicar a questão da lá. Nós vamos até emitir a opinião para o município, essa é a opinião do Wilson. Foi outro assessor lá também que vai fazer lá. Nós vamos chegar num consenso e falar. Mas aquele ali, se pegar, quando foi lixão, quando foi aterro controlado, até o aterro hoje sanitário já licenciado, ele está em média de 26 a 28 anos. E ele é só 4 hectares a mais do que esse. O dali é 42 hectares, o outro é 37. Então, não é uma diferença grande lá. E o pensamento é que ali tem uma terra mais barata, é mais perto do outro lá. Tem outros terrenos anexos ali que pode, no futuro, também vir a ser feito com um preço normal. A informação que nós temos é que aquele ali perto do aterro ali, está se cobrando uma coisa, quase uma fábula. Valor muito alto, alto. Fala-se em 100 mil reais uma hectare de terra. Mas o município tem instrumentos para que possa desapropriar... Com preço de mercado. Com preço de mercado. Por quê, Wilson? Só para concluir, por quê? Se a gente consegue uma área contígua do lixão, a estrutura está toda pronta. Está tudo pronto. É uma continuidade. Vai ser uma extensão daquela área que já está sendo utilizada há 20 e tantos anos. Começa um novo, para você ter ideia, foi há dois anos, há 20 e tantos começou, e há dois anos que terminou o processo de licenciamento. Não é fácil. Ok. Ok? Eu quero... Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente tinha programado aqui para falar da questão da arborização, Patos de Minas perde, só de forma oficial, que tem a autorização para cortar, Patos perde duas árvores todos os dias. A gente queria falar dessa questão aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós vamos convidar o pessoal do Correma para vir aqui outra vez, para a gente falar disso também, que é uma questão importante, principalmente desse calor insuportável que nós estamos vivendo. Eu acho que é a época ideal para a gente falar. Quero agradecer aqui, Wilson, a sua presença aqui, por ter vindo aqui esclarecer para a gente. Então, um assunto que eu queria trocar bem rapidinho seria as queimadas, tanto na área urbana como na rural. E é crime. E a gente... Queimada é crime. Porque quem faz queimada é um criminoso. Então, nós temos que agir com mais rigor com essas pessoas. Obrigado e boa noite. Pois não. Presidente, obrigado pela presença aqui. Vamos marcar uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre o meio ambiente aqui no Opinião Regional. Nós sempre tomamos a discussão, se o senhor não puder vir, eu e o senhor mais um conselheiro, quando do seu chamamento, nós vamos vir para fazer a questão e falar das políticas ambientais. O único interesse do conselho é a questão ambiental. Nós não temos relação política com ninguém, não temos... Não temos ganho nenhum. Todos que estão ali são voluntários. Então, toda vez que precisar, um conselheiro vai atender para falar das questões ambientais que nós acreditamos que seja de interesse da população. Ok. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Esse programa tem o oferecimento do Lê Salão. Lê Salão fica na Avenida Padre Almir, telefone 3822-7636. Você fica agora com Conexão Unipam e logo em seguida com as principais notícias de parte da região com o NTV News. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você. Boa noite.